Não tem espaço para isentão, sabe por quê? Nós estamos lutando contra uma ideologia que é a favor da ideologia de gênero nas escolas, sexualização das crianças. O PT e a esquerda, gente, nós temos que entender isso. Eles não são contra o Bolsonaro, eles são contra a família. O Bolsonaro é o nosso líder, mas é apenas uma pessoa. O que a esquerda defende, ou que ela é contra? Ela é contra a família. Aquela senhorinha que vai para a igreja orar, professar a fé dela, a esquerda é contra. Aquela pessoa que quer o filho na escola, que é o filho na escola aprendendo português, matemática, ciência, geografia, preparando esse jovem para o futuro, para ter oportunidade, preparando profissionalmente, a esquerda é contra. A esquerda quer fazer a fábrica de militantes, doutrinar os jovens. Então, gente, não é esquerda contra a direita, não é só o presidente Bolsonaro. Nós temos que entender que nós estamos lutando pelo futuro e pelo bem do nosso Brasil.